Se você não tá recebendo a mensagem SMS no seu celular, a gente vai mostrar nesse vídeo pra vocês algumas dicas aí, algumas soluções porque pode variar de celular pra celular aí o problema, então vou trazer aqui várias dicas e você vai colocando em prática aí a solução que resolver aí pra você deixa pra gente aqui nos comentários, fala pra gente qual das dicas que resolveu aí, solucionou o seu problema de SMS Deixa o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações Então vamos lá pessoal, se você tá tentando ativar seu WhatsApp, tá tentando recuperar sua senha do Facebook, do Instagram e você não recebe o SMS de verificação, com certeza vai ser algum desses problemas aqui que a gente vai estar ajudando a solucionar A primeira coisa que você vai fazer é acessar aí suas configurações, você vai localizar aqui na lista de aplicativos instalados o aplicativo de mensagens padrão aí do seu celular, que na maioria dos casos, ou em todos os casos aí, é o app Android Message que ele vem com a descrição mensagens, aqui na lista de aplicativos instalados, temos aqui o aplicativo mensagens que é o responsável por entregar pra você aí as mensagens que é enviado pela sua operadora, pelos provedores aí Aqui dentro, a primeira coisa que você vai fazer é clicar em armazenamento Você vai clicar em limpar dados, não se preocupe porque isso aqui não vai limpar as suas mensagens SMS Se tiver algum SMS importante aí, você não vai perder Como você pode ver, clicamos aqui em limpar dados E as minhas mensagens aqui continuam pessoal Olha só, não apagou nada, então não tem problema Pode clicar em limpar dados Em seguida você vai retornar Vai clicar em permissões e vai verificar se SMS está marcado Precisa marcar essa opção aqui de permissão de SMS Pra que o aplicativo receba os SMS aí que enviam no seu celular Então marque a opção SMS, retorne Clique em notificações E você vai verificar se alguma dessas opções está marcada Se tiver, você vai desmarcar, por quê? Se você marcar alguma dessas opções, ele vai bloquear as notificações do aplicativo mensagem do seu celular Então você não vai receber as mensagens aí Ou pode ser que você receba, mas não vem a notificação e você acaba perdendo aí a mensagem Você não sabe se recebeu ou não Então desmarque qualquer opção que tiver marcada aqui Pra que você não bloqueie as suas mensagens aí que você recebe Não resolvendo o problema Próximo passo é você atualizar o aplicativo de mensagens Vamos pesquisar aqui pelo aplicativo mensagens Vamos clicar sobre ele, aqui o mensagens do Google Aqui abaixo vai estar Google LLC E você vai atualizar o aplicativo pra versão mais recente Talvez você desativou as atualizações de aplicativos aqui na Play Store E você precisa fazer isso manualmente Então clique em atualizar e aguarde aqui a atualização do aplicativo Se não resolveu pessoal, eu recomendo que você tente aí utilizar um aplicativo secundário de gerenciador de mensagem Eu recomendo que você instale o aplicativo Textra Esse é um excelente aplicativo que gerencia também SMS Igualmente o aplicativo do Google Então se você atualizou, se você executar todos os passos e não resolveu o problema Instale o Textra, eu vou deixar aí abaixo do vídeo o link pra você baixar Tem na Play Store também E ao instalar você precisa dar permissão pra que ele se torne um aplicativo padrão aí de mensagens Em alguns celulares você vai encontrar essa opção aqui em configurações Em cartões sim E você vai encontrar essa opção aqui nessa configuração Porém, no meu caso aqui, eu tô com um Moto G4 Geralmente celular da Motorola Não vem essa configuração aqui em cartões sim Ela vai estar em aplicativos Onde a gente acessou anteriormente É lá em mensagens Você vai clicar em notificações Vai clicar aqui acima nessa engrenagem de configurações E aqui onde tá app de SMS padrão Que tá marcado como mensagens Você vai selecionar o Textra Pra que ele seja o principal aplicativo de recebimento de SMS aí no seu celular Então não vai ser mais um mensagens do Android Vai ser o Textra Se você quiser voltar para o aplicativo mensagens Pra colocar ele como padrão novamente Basta você clicar em configurações novamente Vai ter esse aviso aqui Pra gente definir novamente o mensagens como é padrão Clicamos em próxima E clicamos em sim Você também pode fazer isso aqui abaixo Na opção de app de SMS Tá como sim Podemos marcar a opção aqui abaixo E selecionar o Textra também Tem essas duas opções Então, selecionou o Textra como aplicativo padrão Com o padrão de mensagens Você pode fazer o teste Pra verificar se vai receber o SMS aí Próxima dica pessoal Eu sugiro que você verifique o número que você colocou no aplicativo Por exemplo, se você não tá recebendo SMS é do WhatsApp Volte no WhatsApp e confira se o número tá correto Verifique se tem lá o DDI Que é o 55 do Brasil Se tem o seu DDD Geralmente são dois números Você pode verificar se o seu DDD tá correto E se tem o dígito 9 antes do seu número Verifique também o restante do número Isso normalmente acontece quando você troca de chip Quando você compra um chip novo Você não tá familiarizado com o seu número Você acaba colocando o número incorreto Eu digo isso pessoal Por experiência própria Já chegou o cliente aqui Pra resolver esse problema Não tava conseguindo ativar o WhatsApp E simplesmente o número tava incorreto Pra ter certeza Verifique o número que você colocou aí no seu WhatsApp O que que é retornar Verifique o número E peça pra alguém ligar pra esse número aí E veja se ele vai tocar Se o seu celular não tocar Então o número tá incorreto Isso acontece bastante pessoal O que pode acontecer também Se você comprou seu chip recentemente Ele pode levar 24 horas ou até mais Pra ativar o seu número Então se você acabou de ativar O seu número ele comprou Colocou no smartphone e ativou agora Ele pode não tá ativado ainda Novamente pra ter certeza Pede pra alguém ligar pro seu celular Se tá recebendo ligação Então ele já tá ativado Se não Aguarde aí 24 horas Ou até dois dias Pra concluir aí A ativação do seu chip E às vezes na mesma hora Ou questão de minutos Já tá pronto Mas pode demorar mais de 24 horas Isso também pode acontecer Se o seu número Se o seu chip for recente Você acabou de comprar E ativar ele aí E pra finalizar É importante que você verifique aí Se o seu chip está sendo reconhecido No seu celular Se você pediu pra alguém ligar Pra o seu número E ele não recebeu a chamada E o seu chip não é recente Você já utilizava ele anteriormente Então pode ser vários motivos aí Um deles é o chip bloqueado Se você ficou muitos meses aí Sem fazer recarga O seu chip pode ter bloqueado E não recebe mais ligação Nem SMS Isso pode acontecer Então ligue na sua operadora Utilize outro smartphone Ligue pra sua operadora E verifique se o número Tá realmente bloqueado O que você precisa fazer Se com uma recarga Eles reativam o seu chip Verifique isso aí Porque se não tá recebendo ligação Um dos motivos pode ser esse De linha bloqueada Outro motivo pode ser que O seu chip não está ativado Aí no seu Android Em configurações Você vai aqui em cartões sim Pode acontecer Do chip estar desativado pessoal Acontece bastante No Android aqui desativar Aqui o slot para cartão sim Você vai ativar Aqui no caso tá no slot 1 Se tiver no slot 2 Você vai ativar também E vai passar a receber aí Ligações e SMS Um forte indício disso aí É o sinal aqui acima Da sua operadora Se tiver sem sinal O problema pode ser esse Tá desativado Ou não tá reconhecendo o chip Por algum motivo aí No seu smartphone Pode ser o slot danificado Verifique os pinos Do slot aí Do seu chip Se tem algum amassado Se tem algum quebrado Isso acontece bastante Se você tem dois slots De chip no seu smartphone Troque Tire do slot 1 Coloque no 2 Ou vice-versa Faça esse teste aí Ou simplesmente Pegue o seu chip Coloque em um outro celular E verifique se ele tá recebendo ligação Se receber então É um problema No seu smartphone No seu slot No encaixe É onde você coloca o seu chip Então é basicamente isso aí pessoal Se o seu número Tá recebendo ligações Você consegue receber ligações Aí no seu celular normalmente E consegue receber outros SMS Mas não o SMS aí Da sua conta do WhatsApp O Facebook Ou outras contas aí Pode ser que o seu número Cadastrado nessas contas Não é o mesmo número Seu atual Por exemplo Se você for recuperar Uma conta do Facebook Pode ser que o seu número Cadastrado lá Não é o seu número atual Por isso você não recebe O SMS Isso também pode acontecer No caso do WhatsApp Também pode ser um problema Na conexão da sua internet E por isso você não recebe SMS Precisa de ter acesso à internet E que o seu chip Seja funcionando Se isso estiver acontecendo Com certeza você vai receber SMS Uma outra dica Se for Se o seu caso For o WhatsApp Tem também a opção De receber ligações Talvez você não recebe SMS Mas clicando aí Me ligue Ou receber ligação Eles te ligam E te passam também O código de verificação E você consegue Abrir a sua conta Ou reativar a sua conta Então pessoal Se você conseguiu resolver O seu problema Deixa aqui abaixo O seu comentário Fala pra gente Qual foi das dicas aqui Que solucionou o seu problema Ou se não deu certo Nenhuma das dicas Fala pra gente também Nos comentários Pra que a gente possa Tentar ajudar E quem sabe trazer Um outro vídeo aqui Com mais explicações Mais soluções aí Então deixa o seu comentário Aqui abaixo E não esquece De deixar o seu like O seu gostei aí No vídeo Pra ajudar a gente No crescimento do canal Compartilha esse vídeo Pra que ele chegue A outras pessoas Que também estão Com o mesmo problema Se inscreve no canal E ative o sininho Pra receber as notificações Aí dos vídeos Que a gente traz aqui no canal Grande abraço pra você Até a próxima Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti